E aí rapaziada, bem vindos, agora aqui é um joguinho só para nós, tá ligado, aí vão ver se eu faço uns calvão, ao menos isso, tô entrando, 4, 3, 2, 1, é uma mini clipada aí para a gente desanimar um pouco hoje, tá muito triste. Vai, apanho uma, apanho três, apanho quatro, cinco, seis, sete, vai esse sete, foi difícil, não quase nascer com a voz, aí perdi, mais uma, mais uma, mais uma, tenho 44 segundos, mais uma, mais uma rapaziada. Um minuto de vídeo, olha essa cobra aí gigante, me deu live, ó, isso vai parar de divulgar só por causa disso. Viu, fogou, desligou não, já não joga muito tempo esse jogo, por isso é que isso tá assim, no caso, grafiqueado. Mas vai ficar maneiro, roupa, ia apanhar essa lei, assim, mas pronto, perdi. Beijo rapaziada. Tchau. Tchau.